Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Mark e galera bem-vindos de volta a Heart of Iron 4, jogando aqui com a Alemanha na nossa campanha de teste de templates de tanques. Galera, vamos começar a nossa jogatina aqui, eu gostaria, vamos continuar aqui então galera, eu já preparei toda a minha invasão aqui contra o Reino Unido, só que eu estou com um pouco de problemas, eu não acho que a gente tem navio suficiente para conseguir essa invasão aqui, vamos ver, tá? O Reino Unido ele costuma ter muito navio e como ele está em guerra só comigo, provavelmente essa frota naval dele está toda aqui ao redor, né? Eu tenho uma estratégia, a gente vai tentar fazer o seguinte, vamos tentar fazer invasão, se não der, o que eu vou fazer é colocar a Itália e meus outros aliados aqui na guerra, assim o Reino Unido ele vai querer tomar outros mares e coisas desse tipo e portanto ele vai espalhar os navios dele, vamos ver se isso vai dar certo, tá? Contudo galera, eu estava dando uma olhada aqui, a Hungria ela quer se juntar a facção, eu vou fazer isso aqui, tá bom? E você quer se juntar a facção também? Não, ainda não, ok? A gente tem 197 pontos aqui, que eu vou utilizar ele justamente para contratar esse ilusivo gentleman ali. Por que eu quero fazer isso galera? Eu quero abrir mais espaço aqui para mais espiões, tá? Eu preciso de alguns espiões aqui, principalmente quando nós fomos atacarmos a União Soviética, tá bom? Bom, vamos relembrar então, a gente está devendo mais do que o Brasil, tá? Muito mais, está feio o negócio, precisa de bastante equipamento, a gente acabou, nossa divisão de tanque por enquanto é essa aqui, é uma divisão bem simples, né? De 12 weeks, não é a melhor divisão possível e isso aqui está errado, eu não queria estar usando Motorized Recon, eu deveria estar usando Armored Recon, tá bom galera? Então isso aqui está errado, tá? Isso aqui era para ser bem melhor. A organização dessa divisão não está das melhores, está em 25, geralmente isso aqui é pelo menos 30. Para resolver isso eu teria que colocar outro motorizado, um motorizado a mais ainda não é o suficiente, enfim. E talvez ela não precisasse de engenheiros, isso aqui é o suficiente, né? Isso aqui daria uma divisão um pouquinho melhor, o problema é que ela seria de 14 weeks, que é um week que eu não gosto de usar, tá? É um week que geralmente eu não gosto de usar. Se fosse assim, 13, né? Se fosse assim, é 13, né? A organização vai lá embaixo, não, 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 não dá galera. Realmente não dá, tem que ser uma infantaria normal aqui para manter pelo menos 30 de organização, porque senão os tanques não conseguem atirar por muito tempo, pelo que vocês me contaram. Enfim, deixa isso aí por enquanto do jeito que está, deixa esses caras se organizarem. Ué, o cara estava pedindo para entrar e agora resolveu não entrar. Ah, what the fuck, deixa eu melhorar a relação com ele. Beleza, deixa esses caras se organizarem aqui e se posicionarem, tá? Deixa eles encherem a organização deles. Nossa, a invasão está pronta, a gente vai invadir... A Grécia declarou guerra na Albânia. E na Itália juntos. Ah, a Itália vai entrar em guerra contra o Reino Unido. Quase, certeza, porque o Reino Unido ele vai... Pera aí, não, foi a Grécia que declarou a guerra, né? Não, a Itália declarou a guerra. Foi isso? Não estou entendendo, deixa eu olhar aqui, galera. Current Wars. Não, a Grécia declarou a guerra contra Albânia. Não faz muito sentido, mas foi isso mesmo que aconteceu, ok? Tomara que eles não entrem em guerra ainda, tá bom? Deixa eu ativar isso aqui, galera. Vamos pegar nossos caras aqui, ó. Esse cara aqui, eu quero que ele vá para esse mar. E esse cara aqui, eu quero que ele vá para esse mar. Tem uns coisas ali se reparando. Por quê? Ah, provavelmente sofreu ataque, né? Vamos ver se isso aqui vai ser o suficiente, galera. Para a gente ter uma Task Force aqui, que... Que consiga... Vamos transformar a cena a Val. Oh, no. Por que raio de motivo você não está... What? Ah, agora sim. Oh, crap. Achei alguns navios aqui. Ó, aqui ficou verdinho, legal. Quanto faz? Quanto faz? Só que aqui ainda não está. Eu não estou com supremacia o suficiente aqui, ó. E agora eu não estou indo em nenhum dos dois lugares. E aí? Opa, ficou, ficou. Isso aqui quer dizer que nossa invasão vai acontecer, certo? Eu acho que sim. Ah, você quer juntar a guerra? Eu prefiro não. Eu prefiro ter os spoilers só para mim. Vamos nos tornar a Spymaster aqui. E vamos colocar mais pesquisa, galera. Seria interessante melhorar nosso tanque? Seria isso aqui. Costuma aumentar bastante o Haleability. Está vendo? 130, 110. Aumenta bastante. A gente poderia melhorar os motores também para conseguir melhorar ainda mais. Na hora... A gente está fazendo engenheiros nível 2 ainda, né? Está a frente do tempo. Deixa aí. Provavelmente eu vou precisar de antiaéreo. O antiaéreo vai ser bem necessário. Vamos ver se tem alguma coisa aqui que está ficando para trás, galera. Não me parece. Não me parece. É, não. Realmente não me parece que tem alguma coisa ficando para trás, não. Todas as companhias aqui que a gente queria, a gente já tem. Eu poderia pesquisar os novos trens para eles ficarem mais baratos. Não é má ideia. Esse militar está tranquilo. Isso aqui está tranquilo. Tá bom. O que eu vou fazer é o seguinte. Vamos começar a subir nesse lado aqui da pesquisa. Uma coisa que eu queria dar uma olhada é vir aqui nos territórios ocupados. Eu acho que isso aqui está com um problema. A gente está usando o Militar Governor aqui que... Meu Deus, a gente está sofrendo muito aqui. Eu preciso muito de equipamento de infantil por conta disso, né? Como é que está a minha divisão de Polícia Militar que eu não me lembro? Não está das melhores, não. Está feia. Está feia. Quanto Armored que há? Meu Deus. Meu Deus. Holy cow. Ah, talvez a gente tenha que aumentar ainda mais isso aqui. Talvez a gente tenha que aumentar ainda mais isso aqui. Normalmente, eu não sei como mudar isso aqui não, galera. Porque se eu vier para o Secret Policy, eu vou ter problemas com isso aqui. De alguma forma, eu tenho que melhorar. O que está torrando o meu equipamento, no fundo, no fundo, são essas revoltas. Essa é a grande verdade, galera. No fundo, no fundo, são as revoltas que estão torrando meus equipamentos. Ok, vamos ver se vai sair a invasão. Aparentemente, não. Tá, deixa eu fazer uma coisa aqui. Você está aqui também. E você está aqui também. Vamos ver. Não, né? Nope. Nada feito, aparentemente. Quanto que falta aqui? 44% ou crap. 49%. Está subindo devagarzinho. Oh, German War Economy. Isso é maravilhoso. Muito, 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 muito bom. Eu poderia pegar isso aqui. Não é uma ideia. Mas eu poderia também tentar alinhar esses caras. Ou até mesmo, salvo engano, já pegou... Tá, aqui não quero nada. Isso aqui não adianta eu tentar demandar agora. Essa operação aqui vai me dar dois anos à frente do que é. Porta do Ega. Transport Models. Não é uma ideia. Ganha para anexar a Suíça. Isso aqui ganha o quê? Luxemburgo. Tá, o que eu vou fazer, na verdade, é colocar a Resistance Suppression. Que é o que está me matando aqui um pouquinho, galera. Na verdade, está me matando bastante, tá? Vamos ver se isso aqui dá uma melhorada. Porque por enquanto está feio o negócio. E aí, como é que está aqui? Ainda não vou conseguir invadir, né? Você está em guerra contra a Itália? Não, tá. Talvez eu devesse entrar nessa guerra contra a Itália. Talvez eu deveria ser. Com a Itália, melhor dizendo. Vou tratar um italiano aqui, por que não? Você venha para cá. Perfeito. Uma das coisas que eu poderia fazer seria justamente revelar a cifra... Ah, ainda não dá. Penalidade de invasão, menos 15%. Isso aqui é bom, hein? A nossa invasão naval aqui é ótima, na régua. Como é que está aqui? 59. Deveria ir. Não, 45. 45. Olhei errado. Aqui tem demais. Então, você não precisa ficar aqui. Fica só do lado de lá. Se você não ficar aqui, não dá... Não dá supremacia, né? Bom, então fica aqui também. Pronto. Ok. Se ficar dessa forma, eu preciso juntar mais navios. Essa é a grande verdade. Não tem navio suficiente. Ou precisamos chamar a Itália para a guerra. Fundo decriptado. Será que se eu clicar aqui... Isso aqui vai... Acho que não, porque é penalidade de invasão. Isso aqui não é penalidade de invasão. Isso aqui é naval supremacê. 45%. Tá bom. Vamos... Vamos chamar a Itália para a guerra. Talvez isso aqui nos ajude, tá? De alguma forma. Contratar mais um aqui. Perfeito. Você também... Você já pode começar aqui na União Soviética. Pronto. Ok. Legal. Vamos ver. Invasão. Não adiantou nada, né? Esses caras não estão tirando os navios dali. Tá bom, galera. Então, não tem muito o que fazer. A não ser esperar... Nosso... Mais navios ficarem prontos aqui. A partir do momento que isso aqui fica verde, a gente consegue fazer a invasão. Pronto. Agora foi. Agora a invasão vai. Pronto. Agora foi. Agora foi. Legal. Então, de fato, chamar a Itália teve o seu efeito ali, né? Diminir um pouquinho a velocidade. Isso aqui é importante. Prestar bastante atenção nessa invasão aqui, hein? A gente não quer perder tempo. Aqui ele não está conseguindo invadir aqui. Esses caras estão invadindo aqui embaixo. Vai ter muito pouco menos power aqui. Esse cara já está aqui. Isso é um problemático. Vou tentar juntar essas unidades aqui. Você... Ataca. Aqui tem uma travessia. Tem, né? Atravessa aqui e ataca pra cá. Acho que isso aqui é um pouquinho melhor. Tem mais um carinha chegando aqui. Tá vendo, galera? O cara chegou aqui. Você pode atacar aqui direto pra ajudar essa invasão. A gente está tentando invadir esse ponto. Deixa eu ver. Tá. Pera aí. Deixa eu tirar tudo isso aqui. Aqui a gente capturou um ponto já. Legal. A gente capturou um ponto já. O que eu vou fazer de cara é pegar... Pera aí. Pegar esse cara. Perdão. Eu quero que você faça uma linha... Meu Deus. Está muito bagunçado isso aqui. Deixa eu deletar essas linhas. Não quero que essas linhas aqui existam. Nem essa. Tá. Pronto. Agora eu quero fazer o seguinte. Eu quero construir uma linha aqui. Perfeito? Todo mundo veio pra cá. Algumas divisões vieram pra lá só. Todas essas divisões, por favor, venham pra cá. Legal. Você ajuda esse cara a descer aqui nesse ponto. É mais um ponto pra gente pegar. Esse cara está forçando ali. Pode vir pra cá. Pronto. Ok. Agora sim. Agora sim. Deixa esses caras se organizarem aqui um pouquinho. Deixa eu tomar mais espaço. Eu trago mais exército pra cá. Por enquanto não dá, né? Você pode tentar fazer isso também. Importante. Mais alguns portos daqui pegos. Aqui tem... Se a gente conseguir pegar Liverpool, é maravilhoso. Se a gente conseguir pegar Liverpool, é maravilhoso. Ok. Tem gente em Liverpool. Eu não quero forçar esse ataque aqui não. Ok. Não é uma boa ideia. Só que... Tá legal isso aqui, né? Vou deletar isso aqui. Ainda tá bem zoado. Pera aí. Quero todos aqui. Pronto. Metade da metade. Eu quero aqui. Pronto. Vocês vão atacar nessa direção. Legal. E vocês também vão atacar nessa direção. Certo? Perfeito. Perfeito. Ok. Basicamente isso. Eu entendo que não tem ninguém saindo desse ataque aqui. WTF? Lá de novo. Ok. Metade da metade. Aqui. Pronto. Agora sim. Esses caras, eles estão posicionados aqui. Eu também vou fazer uma linha desse lado. Vocês vão pra cá, por favor. E vocês vão atacar nessa direção. Certo? Certo. E cadê meus tanques? Os tanques são esses, né? Meus tanques, eu quero fazer uma linha ofensiva aqui. Por favor, venham pra cá. Eu quero que vocês ataquem. Nessa direção. Certo? Quero que eles cerquem a capital aqui. Basicamente isso. Tá bom? Legal. Deixa as coisas acontecerem. Eu acho que eles vão se posicionar agora. A gente tem porto lá pra invadir e tudo mais, né? Deixa a galera chegar. Vamos ativar essas coisas aqui. Deixa eu deletar essas invasões aqui. Não quero mais essas invasões ativas. Legal. Não quero isso aqui ativo, nem isso aqui. E basicamente isso, né? Ok. Let's go. Legal. Pronto. Agora a invasão aqui ao Reino Unido. Tá sendo completa, né? Deixa esses caras ir andando aí. Vai se dividindo. Aqui em cima a gente tem seis divisões em teoria pra cuidar dessa parte de cima. Então é tranquilo. A gente tá tomando muito espaço deles aqui, né? Isso aqui por enquanto tá tranquilo. Paninha de logística. Legal. A gente pode pegar o hospital. Não sei se vai ser exatamente necessário. Mas vamos pegar. Geralmente é. Esqueceu de ativar isso aqui, né? Vamos ativar agora. Expôr essas cifras aí e continuar invadindo aqui, né? A gente tá devendo muito equipamento. Muito mesmo. Talvez eu tenha que dar uma... Uou, a gente precisa reparar essas coisas, né? Meu Deus. Talvez eu tenha que dar algumas prioridades aqui diferentes nos nossos equipamentos. Tá? Mas eu não preciso de tanto Light Tanks assim. E Armored Car eu vou precisar um pouco mais. Sorry, Artillery. Antiaéreo. Antiaéreo. Antitank não. Antitank não tanto. Antiaéreo, sim. E artilharia também. Beleza. Deixa assim. Enquanto isso, a gente vai invadindo aqui. Acho que eu coloquei exército demais aqui, mas tudo bem. Invasão no Reino Unido completa, né, galera? Operação aqui em Barbarossa. De grande invasão. Deixa esses caras continuarem invadindo. Eles deveriam estar sendo um pouco mais agressivos, mas tudo bem. Nossos tanques ali estão passando. Cara, não tem resistência simplesmente no Reino Unido aqui. Provavelmente eles estão perdendo tempo em outros lugares, por exemplo. Deve ter um monte de unidade aqui. Enfim. Coisas desse tipo. Como é que está a nossa contribuição de guerra? 92. Ok. Bem tranquilo, né? Bem tranquilo. Londres já está ali. Está sendo cercado. Invasão naval onde? Essa invasão aí não interessa. Alguma outra acontecendo? Tem uma ali. É. Não, está de boa. Ih, ih. Agora é só invadir de fato, né, galera? Aumentar a velocidade aqui. Invasão bem tranquila. Queda de Londres. Ok. Simplesmente tomar todo o caminho. E essa guerra já era, né? Seria maravilhoso justificar em algum desses caras, né? Seria maravilhoso fazer isso. Deveria aproveitar e fazer essa justificativa ali sim. Antes que essa guerra termine. Talvez mandar justificar também na União Soviética? 35 dias? Não, né? A gente vai se preparar um pouquinho melhor contra a União Soviética. Daí a gente faz a nossa invasão. Mas, cara. Não estou ficando tanto aqui não. Está zoando, cara. Esses caras daí. Vou tirar esses caras daqui. Beleza. Evadindo esse outro lado. É, capturou. Beleza, ok, ok. Deixa eu fazer esse tratado de paz aqui. Eu vou tentar meio que contestar os lugares onde a Itália poderia querer pôr a mão aqui, galera. Um segundo. Ok, galera. A primeira rodada a gente vai passar aqui agora. Deixa eu ver o que a Itália pegou. Ela se interessou por alguma coisa. Pegou algumas coisas nessa região, né? Não dá nada. Eu vou aproveitar e terminar de pegar as coisas que deveriam ser da Grécia. Pega aqui também. Mais algum lugar? Porque não. Acho que da Grécia acabou. Beleza. O que eu vou fazer também é tentar liberar um monte de gente aqui da... da França agora. Aparentemente a gente não consegue... Ou não. O que você fez? Não tem que salvar ninguém, Puppet. Deixa eu ver aqui, galera. Um segundo. Ok, galera. Mais uma rodada. Vamos terminar esse turno aqui. Eu entreguei bastante coisa pra Itália. Acabou que a Itália pegou muita coisa. Deixa eu ver o que ela pegou a mais aqui. Penínsia. Alguns lugares ali embaixo. Ok? E o restante agora eu acho que vou pegar pra mim mesmo esses territórios, tá? Tem só 400 pontos. Só. Tem algum outro lugar que a gente queira pegar? Sinceramente não estou vendo. Sinceramente não estou vendo, galera. Eu poderia fazer a França de Puppet, mas deixa pra lá. Vamos simplesmente começar a pegar os territórios aqui. E aqui, e aqui. Beleza. Vamos pegar toda a França aqui pra gente, que querendo ou não tem bastante fábrica. Perdão, galera. Vamos pegar essas coisas aqui também. Beleza. Ainda falta toda a Polônia também, né? Mais uma coisa da Free France. Na verdade tem. Vamos fazer isso aqui. Não quer libertar ninguém. Por enquanto tá ok. Mais um satélitezinho ali. Termina. Vou passar algumas vezes aqui. Eu sinceramente acho que a Itália não vai pegar mais nada, certo? Poderia fazer de satélite algumas coisas aqui, tá vendo? Alguns lugares aqui. Mas não acho que vale a pena simplesmente pegar todos os estados mesmo e boa. Certo? Por algum motivo eu não consigo clicar lá. Então vamos clicar um por um. Tranquilo. Me dê tudo isso aqui de território. Certo? Termina o turno. Acabou tudo. Legal. Termina. E é isso. Perfeito. Então isso aqui é o nosso império agora. O que eu quero fazer? Primeiramente deixa eu pegar esses caras aqui. Trazer pra cá. Beleza. Isso aqui vai ser... A gente já vai terminar o ataque aqui na Suíça. Basicamente pra pegar equipamento galera. Basicamente pra pegar equipamento. Vocês vão atacar nessa direção. Perfeito. Ok? E todo o restante... Os caras aqui eu vou colocar... Ok? Os caras aqui eu vou colocar... Os caras aqui vai continuar aí. Colocar ele em lugar nenhum. Deixa ele defender nesses lugares ainda. Porque a gente pode ser invadido. Então isso aqui tá correto. Na real eu vou colocar ele com outro marechal aqui. Um marechal que tenha uma boa defesa. Pode ser você. Deixa esse cara aí embaixo. Porque daqui a pouco a gente vai ter que dropar mais algumas unidades aqui. E esses caras aqui eu vou colocar eles mais no centro aqui eu acho. Uma coisa assim. Uma coisa assim eu acho. Pronto. Beleza. Deixa isso aí acontecer. Como é que a gente tá de equipamento? Mal de equipamento. Realmente tem que... Posicionar um pouquinho melhor. Deixa... Eu... Construir um pouco mais de Armored Car. Nesse instante eu acho que tá ok. Lightings. Como é que a gente tá? Tem bastante. Tem algum Lightings ali. Isso tá ok. Talvez a gente precise de mais equipamento de infantaria mesmo. Como é que a gente tá de motorizados? Tem também alguns Trex. É tudo o restante falta. Beleza. Ok. Então aqui nos territórios ocupados. Vamos colocar todo mundo como Militar Governor. MP. Eu realmente preciso... Olha isso galera. A gente realmente precisa começar a descer isso aqui. Isso aqui é um problema pra gente. Um bem grande. 81% ali. Isso aí significa... Isso aí representa muito. Por que que a gente tá perdendo tanto equipamento. Tá bom? Vamos tentar colocar o máximo de equipamento agora na mão das Garrisons. E eu acho que isso aqui já vai dar uma... Uma melhoria. Assim enorme pra gente, tá? Então a justificativa aqui terminou. A gente declara essa guerra. Deixa eu ver se ele não tá sendo... Tá sendo garantido, né? Pelo Canadá ainda. É, talvez a gente... É, whatever. Não quero atacar a Suíça não. Deixa isso pra lá. Acho que não vale a pena. Eu perdi um pouquinho aqui de War Support, coisas desse tipo, mas whatever. A gente não vai... Não acho que vale a pena declarar isso aí não. Deixa eu tirar isso aqui. Preciso de um pouco de borracha. É interessante importar de um dos meus caras aqui mesmo. Vamos importar aqui da Malaya. Legal. Então a gente vai ter borracha aí o suficiente, né? Legal? Ok. Então, como eu já disse, a gente não vai declarar essa guerra. Deixa isso pra lá. Me arrependi. Vocês venham... Pra cá. E vocês venham... Pra cá. Certo? Esses caras aí. Beleza. Por enquanto, acho que eu preciso dessa supressão aqui, hein? A gente não morreu. Ou não. Tá ruim, né? O cara que tava aqui. Deixa eu colocar esses caras pra... Continuar subindo aqui minha... Minha Spine Network nesses caras. Na Rússia. A gente vai precisar. Continuar subindo ali. Nível 2 de quê? Artilharia já? Uau! Bom, a gente quer um pouco mais de anti-aéreo. Usar bastante anti-aéreo agora. Já já a gente vai fazer as devidas modificações. Deixa eu trocar a tower de artilharia aqui pra nível 2. Mais legal. Deixa isso acontecer aí. Como é que a gente tá de equipamento? Tô devendo muito, né? Inclusive, trucks agora. Tô devendo trucks também. Meu Deus. Me deve tudo. Ai, ai, galera. Deixa... Tá com 70 pontos. É o suficiente pra gente... É... I don't know. Enfim. Galera, é o seguinte. Um dos caras aqui sumiu, né? Cadê ele? Foi lá. Foi embora. Eu vou encerrar esse episódio, tá bom? Vou encerrar esse episódio. No próximo episódio, a gente continua com a nossa campanha. Provavelmente, a gente tem que declarar guerra à União Soviética aqui. Primeiro, eu quero... Eu quero melhorar um pouquinho mais aqui a nossa situação de equipamento. Tá bem ruim. A gente tem bastante fábrica, né? Tem muita coisa aqui pra se arrumar, tá vendo? Eu vou ajeitar um pouquinho essas questões aqui de arrumar as fábricas e no próximo episódio eu volto com vocês. Mas espero ter vocês comigo. Um abraço do arco e até mais. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.